Hello do doidos, bom, hoje estou aqui para gravar pra vocês Skywars aqui no Minecraft, gente, eu já tinha gravado pra vocês só que bugou o negócio, desligou a câmera e não deu certo, só que agora estou aqui pra gravar pra vocês, e lembrando que eu só estou aqui pra me divertir, gente, eu não sou nem um pouco boa em Skywars eu estou aqui pra aprender, então só te divertir Então vamos começar aqui, gente, eu jogo normalmente, eu jogo no team por quê? Eu vou explicar pra vocês por que eu jogo no team por quê? Se o nosso team perder, às vezes não vai ser culpa minha, entendeu? Tipo, vocês entenderam? Vocês entenderam minha teoria? Então vamos lá, aqui cliquei, agora vamos escolher aqui uma sala Agora, gente, eu gosto de escolher o time azul por quê? Porque às vezes eu me esqueço que time eu sou aí eu lembro pra minha manga, que a minha manga é azul Legal! Bem louco! Tá na azul, aí eu me lembro que time eu sou porque lá no Skywars fica o nome escrito da cor do seu time Tipo, eu sou do time azul, hein? Meu nome, o meu nominho fica escrito de azul Vamos lá! Vai começar! Começou, gente! Vou pegar aqui Pão e ouvido Agora eu vou aqui me preparar Rapidex 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 E prontinho, pronto Agora o carinha ali do meu time já está fazendo ali o caminho Vixe, ferrou Vixe, ferrou! Ela tá atirando Ai, meu Deus! Caiu! Pra vocês verem Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim! A carinha deve ter ficado, tipo Tudo bom Tipo, tudo bom contigo Tu caiu, entendeu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou pegar, vou pegar Eu tenho dois ovos, gente Isso é muito bom Eu não vou pegar a armadura dessa vez Porque demora muito Na próxima vez, eu vou pegar Nossa, que aberto Eu pensava que era fechado Ovo é muito bom, gente Pra quem não sabe É bastante bom E as pessoas não tem noção disso às vezes, entendeu? Então Eu pego os ovos e as pessoas, entendeu? Vou pegar também esse baú e Esse baú já, esse balde Porque olha só Aí eu consigo Água Pra quando eu quiser fazer um parkour e eu tiver com medo Entendeu? Sou muito fera Tá, cadê o outro do nosso time? Você tá me dando isso? É igual me deu uma espada de De ferro Eu tenho uma espada de ferro Isso é muito bom Eu acho, né? Não sou boa em Minecraft, gente Não me joguei Sabe? Deixa eu ver a minha espada de Pedra e de ferro Agora saiu muito bem, Nuda Cadê a outra, mana? Fugiu? Ah, tá ali Oi, tudo bom Vou me arriscar, gente Sempre quando eu me arrisco Dá alguma coisa de errado Mas agora eu vou me arriscar Porque eu sou Muito corajosa Será que eu vou sair daí? O cara tá tentando atirar em mim Ferrou, ferrou, ferrou Duda, sai daí logo Sai daí logo Ele vai atirar em você, Duda Ele vai atirar em você Ah, tá aqui O bagulho Ele atirou em mim Cara, eu gosto bastante de Kaiores Sendo que eu não sei jogar rapinho Aqui peguei minha espadinha Inclusive de diamante Muito obrigada, Minecraft Agora Eu vou pegar aqui E vou começar Ai Isso, moço Isso Faz isso Faz isso Vai, vai, vai O pessoal ali já tá indo pro meio Caramba Vai, mano Você consegue Você consegue Foi, mano Você desistiu A gente tava quase conseguindo, mano Vai logo, mano Ótimo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Ui Tô viva Tô viva Você acha que eu devo segurar o shift? Não, melhor não Imagina o pulpo ali Vai ser muito vidro Bicho, o cara tá ali Ele vai atirar em mim Tô querendo Tô querendo Porque ele vai atirar em mim Ele vai atirar em mim Ele tá ali Não dá pra dar o zoom Como é que dá o zoom? Tinha alguma tática Mano O cara tá vindo pra cá Melhor de correr Eu tenho que Arrubar Uma tática Eu sei Eu sei que tomo cuidado Só que Eu tenho que segurar o shift Enquanto eu ando pra trás Assim, viu, gente O cara tá tentando atirar em mim O cara tá tentando atirar em mim Eu tô pegando Eu não consigo mexer a pessoa Muito bem, muito bem Júlio, vocês estão indo muito bem Vocês estão indo muito bem Ah, socorro! 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 ele tá correndo né tá mas se chegar mais alguém eu falei eu falei que coisa coisa eu não sei matar gente eu não sei eu não sei matar olha de novo espada de edima tudo bom pessoa eu vou pegar também a flecha porque as vezes em qualquer baú daí das vidas tem um arco entendeu aí é que eu sou e não sou esperto não é que eu sou um pouco um pouco esperto eu peguei as flechas sacou meu olá ótimo mesmo um carameiros moça tem coragem de fazer um bloco pra lá o microcraft tudo bom você vai fazer né daqui a pouco vai ter cara tirando eu não quero arruma algum jeito de comer o navad de ciaf eu também diria isso talvez eu diria mano sério se tu cair eu vou ficar bastante macuada pois olha eles montaram um caminho nem me avisaram eu não vou falar mais com ele sobrou uma espada de ferro de pegar vixi maria melhor correr morre morri que tu mesmo te assustou foi o cara me tirou quando tava na pontinha da ilha na pontinha tô bastante baguada quero jogar mais com vocês gente isso é muito legal opa 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 so do azules so do azules tá 5 ovos não, 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 uma espada de ferro bloco, mais bloco e comida caso precise tá, bora, 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 bora tome de tabizeira ganhei uma espada de ferro ganhei de pedra tá muito bom é que a pessoa deixou bloco e a outra pessoa vai te tirar de mim ai meu deus, o cara tem uns arcos isso é muito ruim tchau, fui melhor ele me pegar de frente do que de costas ou é o contrário não, cara, ele ainda tá ali tchau, fui só tem eu agora do meu time agora eles são muito bonitos porque é ele sempre que me mata e eu não mato eles eu queria mostrar pra vocês essa mochila que eu ganhei da pena olha que linda vai ser a minha mochila da catequese, gente ela é muito fofa, pretinha e eu amei muito obrigada, pena aqui um arquinho espada de ouro ó, tô com sorte quatro ovos chego 60 blocos e mais 32 ótimo, tá muito ótimo agora eu só preciso de flecha que é uma coisa que eu não tenho e eu preciso muito tipo, muito vixi maria, vixi maria, vixi maria, vixi maria não, não, isso é do meu time agora aqui ele não é do meu time ferrou, tchau mulher ataca mas eu tô tentando morrer ataca mas é, mas eu não quero morrer ó, ó morri morri porque a gente pega olha, ganhei o arco e faz daí que é muito raro muito obrigada, moneycraft comida and blocos e partiu partiu cadê meus amigos meus companheiros olá hello my friends cadê o parceiro que tava aqui olha, ele tem um arco e deixou tem um ovo ele deixou aqui um ovo não é tão bom assim mas é bom oi carinha tudo bom ele caiu ai meu deus o que tu vai fazer mano o que tu vai fazer você vai fazer besteira eu ainda vou morrer eu ainda vou morrer quando eu conseguir ganhar eu vou matar entendeu o último segundo e eu vou matar daí se eu ajo uma árvore consigo ver todo o jogo daqui eu também tenho flash isso é muito bom ego, o carinha ali o carinha ali o carinha ali chegou em derpil agora ele tá aqui comigo tô com medo tô com a gente morri espero muito que vocês tenham gostado gente clica bastante no like se inscreva no canal se você não for inscrito eu sou o DG um grande beijo tchau 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 tchau